salve marotation estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez game zima né que aí meu irmão vamos ver quem vai ganhar agora esse game aí a galera foi lá e bateu a meta de lá e querem o game então a gente vai tá mandando fazendo gamezinho aqui eu contra ele vamos ver o que vai dar se ligando o vídeo aí quem que vocês acham que vai ganhar eu ou Gabriel que tá evoluindo para caramba no skate e rapaziada vocês mesmos estão vendo deixa o like rapaziada se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos não é é tipo sininho aí mano tipo sininho que é importante comenta um monte aí quem que vai ganhar então bora para o vídeo jockey pole então o que é isso cara só botou pedra aí tá ok tá nossa mano outra evoluindo aí olha o tamanho de 180 igual o meu já cara a ver se sai ae 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 Agora eu me abri E calma ick-o apa sua asar co e e もらい e a e 'e O que é isso? Não é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso? Morreu. Ai, tem um oelho no chão, cara. Vai. Nossa. O que é isso, meu Deus? Que é isso, cara. Vai, tu. Nossa, mano. Que baita tomba, hein? Oh, sim, tá bem pouco, hein? Ai, ai, ai! Tá, quanto é esse carro? Ah, é esse. Ah, é esse. Ah, é esse. Ah, é esse. Vou repetir, vou repetir. Ah, é esse. É esse tipo de coisa que eu vou repetir, né? Não, não. Ah, eu vou repetir. Ah, eu vou repetir. 3 a 1 tem que pegar essa trinque tá na hora dele pegar essa trinque tá 4 a 1 4 a 1 vamos ver qual que é quase se matou agora que ele pegou o varial só quer mandar varial no game só quer mandar varial varial flip, varial flip um lado, varial flip acabou as abobrinhas ai que porra ai que porra ai que porra que trinque fácil não dá trinque fácil não trinque fácil não porra ai ai que porra agora pô, costei o pé repetir repetir vamos dar de suave aqui ó a trena ai 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 Mas também a lixa de papel, né? Meu Deus, meu Deus. Descolou? Boa. Olha a textura dessa lixa aí, é papel de papelão, parece que descolou a lixa. Quero ver eu acertar. 50 conto. 50 conto então. Olha lá, 50 conto. 50 conto na reta, meu Deus. Pelo novo dinheiro. Caramba. Rava 4, 5. S, K, A. Ganhei, né? Última chance. Só ganhei porque eu caí. É a última chance, cara. É, mas é... Só ganhei. Eu sei só porque tu se machucou, né? Sabe? E eu tô indo de switch. É, eu sei. Imagina. Vai lá de novo? De novo? Vai, eu venho de switch de olho fechado. Já é que eu vou botar na base, cara. Rapaziada, esse foi o nosso gamezinho. Básico, né, meu irmão? Uma anobinha básica pra ver qual é que é. Rapaziada, você bate aí. 2.500 likes. O próximo game eu quero ver ele ganhar, mano. Próximo game. Quero ver. Eu duvido. Duvido ele ganhar. Ele tá evoluindo, mano. Tá andando direto. Ganhou até campeonato, mano, de skate. Tá evoluindo bastante, mano. Ô, mas eu... Ô, mano. Eu acho que... Lembrando, rapaziada, o menininho que tava aqui com nós na pista, mano. Ele tava com aqueles skate... Né? Nem vou nem falar, né, mano. E aí, o que aconteceu? Ele tava andando, se divertindo e acabou rasgando um pedacinho da lixa Ele foi embora chorando, mano. É por isso que eu falo, cara. Quando for comprar um skate, mano. Compre um skate original, mano. Skate montado lá na CB Skate Shop. Skateão montado pro seu filho tá se divertindo na pista. Porque senão ele vai vir na pista com aqueles skates, ele vai se aborrecer. Igual o que aconteceu agora, mano. Ele foi embora por causa que bateu com o skate ali e rasgou uma lixa. A lixa era de papel, mano. Ele foi embora chorando. Muitas vezes, mano, a criança se aborrece e até para de andar de skate por causa disso daí, mano. Eu fico até triste. Cara, se eu tivesse... Mano, era pra mim ter trazido um skate e ter dado um skate pra criança, na real. Mas agora eu também já fui embora. Eu nem sei do que, né. Mas, ó, era pra mim ter dado um skate pra ela original, mano. Porque, ó... É foda, né. É foda. Muitas vezes existe, mano, de andar de skate. Lembrando, rapaziada, tá começando a chover, mano. E o gamezinho terminou, né, cara? Gamezinho terminou. O Gabriel... Ó, comemora, tá? Comemora. Ele tá vindo direto na pista, mano. Todo dia ele vem na pista. Ele já tá pegando o flip. Manda um flipzinho aí pra galera. Vamos ver se vocês vão querer. Quero é a saga do flip? Lembrando, rapaziada, a saga do... Peraí, peraí. A saga do... Fake big spin. Acertou o fake big spin. A saga do varial flip, que é mais difícil. Ele também acertou. E agora... Veio o game, né, que bateu uma meta de like. E agora é a saga do flip, mano. Três sagas. Depois entra a minha saga. Então comente aqui embaixo muito, mano. Pra gente tá elaborando várias sagas de manobra. Se vocês querem manobra. Então vão falando aí. E vão acompanhando nossa evolução no skate, né, mano? Vai lá, Gabriel. Flip eixo. Não, não, para. Parece Homem-Aranha. É porque tá gravando. É porque tá gravando. Olha aí, mano. Quase caindo de cima. Vai mandando pra ver. É, tá quase, mano. Tá quase. Tá pegando as dicas aí. Se tem alguma dica aí, deixa aí no comentário. Então é isso aí, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Arrebenta o like. Lembrando, rapaziada. Querer comprar um skateão montado. Você vê skate shop. Lá no site, mano. Cupom WGLEC lá. Garanta um skateão montado pro seu filho lá. Que ele não vai se arrepender, mano. Ele vai andar e vai evoluir. E com certeza não vai desistir do skate. Tá chovendo. Até o próximo vídeo marotejo. E não deixa. Esqueça do like. Puente. Tchau. 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 Tchau.